Eu sou o melhor no que faço, mas o que faço de melhor não é muito bom. Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGun trazendo pra vocês mais um combo. Não tem personagem melhor pra estrear os mutantes aqui no canal do que um dos poucos que se salvaram nos filmes dos X-Men da Fox. Então, se vocês querem saber como jogar com esse carcajú brabo, se liga que já vamos começar. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, é um clique pra você que ajuda demais a gente aqui. Sem contar que você fica por dentro de todos os combos das novidades dos Combo Caches é muito valor. Agora que já deixou o like, vamos pro combo do Wolverine. Começando com algumas curiosidades, pra quem não percebeu, sim, o Wolverine consegue controlar tranquilamente quantas garras ele faz aparecer. E outra que muitos de vocês devem se lembrar é que a mutação dele é o fator de cura e o poder de estender ossos do corpo. Como o esqueleto dele agora é de adamântio, aí sim deixou essa mutação de estender os ossos muito mais forte. Outra pra mostrar a popularidade do Wolverine, na época de ouro dos quadrinhos, lá na década de 90, se passaram 33 meses seguidos em que Logan aparecia nos quadrinhos que não tinham a ver com os X-Men. Será que ele era popular? E uma última muito engraçada. Vocês sabiam que Logan tem uma carteirinha dizendo que ele é um veterano de guerra com uma placa de metal na cabeça pra poder passar em aeroporto sem muitos problemas? Comenta aí se você já sabia dessa. Vamos agora para a história do Logan, mas fazendo um resuminho porque esse homem tem história demais. Tudo começa com James Howlett, um canadense nascido em Cold Lake, provavelmente em 1882. James até então era um garoto frágil que por ser bastardo ainda era negligenciado por sua mãe. Um dia, Thomas, um entre aspas amigo da família, bêbado, invadiu o terreno dos Howlett armado junto com seu filho e matou John Howlett, querendo que Elizabeth, a mãe de James, ficasse com ele. Vendo toda aquela tragédia, os poderes de James afloraram e ele conseguiu matar Thomas e arranhar profundamente o rosto do filho. Vendo que seu filho era um monstro, Elizabeth se mata logo em seguida. Com toda essa tragédia, James resolve fugir daquele lugar. Muitos anos se passam. Ele resolve criar o codinome Logan para se distanciar de tudo aquilo que viveu e poder esconder sua verdadeira identidade. Ele chega em Yukon, ainda no Canadá. Lá, ele se torna um minerador. Por sua força e vitalidade, recebeu o apelido de Wolverine, que pra gente seria o animal Carcaju. Até então, nada de esqueleto de Adamantio. Mas depois de viver muito e lutar em várias guerras diferentes, em vários países diferentes e ter vários trabalhos diferentes, incluindo mercenário e espião, Logan foi recrutado para o programa Arma X. E aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto fazia parte do grupo, Logan teve seu fator de cura duplicado e implantado nos outros membros, diminuindo o envelhecimento deles. E depois, diferente dos filmes, quem o obriga a participar do experimento é o Striker, no filme. Já nos quadrinhos é o Dr. Romulus. Mas o objetivo é o mesmo. Devido ao fator de cura, eles usam Logan de cobaia para injetar Adamantio. E bem, dali pra frente, a gente já conhece a história. Agora que a gente conhece um pouco melhor nosso Wolverine, vamos começar nosso combo pela raça. E vamos de humano variante. Com isso, vamos ter os seguintes traços raciais. Mais um em dois atributos diferentes, que vamos de força e constituição. E por sermos variantes, vamos ter acesso a uma perícia e um talento adicional. Como perícia, vamos de acrobacia. E como talento, vamos pegar Robusto, pra gente já começar com pontos de vida acima do normal, pra simular um pouco esse fator de cura do Wolverine. Passando para o antecedente, a gente sabe que o Wolverine começou a realmente se destacar quando ele entrou para o projeto de Arma X. E ali, praticamente, eles eram mercenários, que faziam vários trabalhos. Então, eu resolvi pegar o antecedente Mercenário Veterano. Com isso, vamos ganhar as perícias Atletismo e Persuasão. Vamos ter proficiência com o kit de jogo e com veículos terrestres, o que combina principalmente com o que a gente vê nos filmes do Wolverine. E o recurso é a vida de mercenário, que eu acho que também combina bastante com ele, porque quando a gente chegar numa cidade nova, num lugar novo, a gente rapidamente consegue identificar onde mercenários costumam se agrupar ou lugares que eles usam para trocar informações, como tavernas ou um grupo secreto, um clube secreto, coisas assim. Como o Wolverine a gente sabe que viveu muitos anos, a gente sabe que ele consegue identificar isso rapidamente. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. Começando nosso nível 1, vamos em Bárbaro. Afinal, não tem outra classe que combine tanto com o Wolverine. Eu diria que o nível de raiva do Wolverine deve ser pau a pau com o do Hulk. Como peristas, vamos escolher Intimidação e Sobrevivência, que é outra forma de se adequar ao fator de cura do Wolverine e ele viveu muito tempo sozinho em vários lugares diferentes, combina demais. Testes de resistência, vamos ter Proficiência em Força e Constituição. E como equipamento inicial, eu escolhi Machado Grande, lembrando de quando ele era um lenhador, que a gente vê bem no filme. Mas qualquer arma marcial, corpo a corpo, combina com o Wolverine. Vamos pegar duas Machadinhas, quatro Azagaias e o pacote do Explorador. Passando para as habilidades e games de fato no nosso nível 1, já vamos ter a Fúria, o que combina demais com o Wolverine. Isso vai nos dar um dano extra quando a gente atacar com força, vai nos dar resistência a dano físico e vantagem em testes de resistência e em testes de habilidade usando força. Vamos ganhar também a Defesa sem Armadura, que vai ser 10 mais Modificador de Destreza mais Modificador de Constituição, o que também combina com o Wolverine, afinal, o Fator de Cura mais Esqueleto de Adamantium não está nem aí para ser acertado. Passando para o nível 2, vamos ganhar o Ataque Descuidado, que vai permitir que a gente ataque com vantagem, mas ataques feitos contra a gente também tenham vantagem. Mais uma vez, Fator de Cura mais Esqueleto de Adamantium, sem contar que a Fúria, ainda dá para simular um pouquinho esse Fator de Cura, porque a gente vai diminuir o dano recebido, então aqui é a cara do Logan. Vamos ganhar também um Sentido de Perigo, que vai nos dar vantagem em testes de resistência de destreza contra qualquer coisa que a gente possa ver. Além de ser uma habilidade bem legal, combina com os Sentidos Aguçados do Wolverine. Passando para o nível 3, vamos escolher o nosso Caminho Primitivo, e não podia ser outro senão o da besta. Além de combinar o flavor bastante com o Wolverine, a gente ainda vai ganhar a Forma da Besta. A gente vai ter as Presas e as Caldas, que para a gente não faz tanto sentido, mas principalmente as Garras, que a gente vai usar para simular os ossos se estendendo do corpo do Wolverine. Sem contar que a gente ainda faz um ataque adicional quando atacar com elas, ou seja, extra ataque já no nível 3. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e vamos aumentar nossa força em mais dois. Passando para o nível 5, vamos ganhar o ataque extra, podendo fazer dois ataques por turno, porém, utilizando as Garras, já fazemos três ataques, o que é bem legal. E vamos ganhar também o Movimento Rápido, que vai nos dar 10 pés de movimento extra, o que também é útil. Passando para o nível 6, vamos ganhar a Alma Bestial. E sempre que a gente terminar um descanso curto ou longo, a gente pode escolher uma dessas três habilidades. Vocês podem ganhar movimento de natação, mas poder respirar na água. Vocês podem ganhar movimento de escalada e não fazer teste para escaladas difíceis, que eu recomendo vocês utilizarem normalmente, a não ser que vocês façam uma missão ou estejam num navio ou coisa do tipo, ou você pode pular mais longe. Então aqui combina perfeitamente com o Wolverine, que a gente sabe do atletismo dele. Passando para o nível 7, vamos deixar a Bárbara um pouco para trás e fazer uma multiclasse com o Paladino, para a gente poder ganhar algumas coisas adicionais para simular ainda melhor esse fator de cura e esse esqueleto de Adamantium. E a gente já começa ganhando o Sentido Divino, que vai permitir a gente sentir a presença de alguns tipos de criatura, o que é bem legal e combina também com os sentidos aguçados que o Logan, você pode fazer aquela cena clássica dele farejar usando essa habilidade. Vamos ganhar também a Cura Pelas Mãos, que vai permitir que a gente recupere pontos de vida e nos cure de doenças. Lembrando que a habilidade em si do Paladino pode curar outras pessoas, mas aqui eu recomendo que vocês deixem para vocês mesmos para ficar aquela coisa do fator de cura, sem contar que vocês podem utilizar essa habilidade mesmo estando em Fúria. Passando para o nível 8, vamos pegar um estilo de luta e não podia ser diferente lutar às cegas, combina absurdamente com o Wolverine. Vamos ganhar a Destruição Divina, que vai permitir que a gente gaste espaços de magia para dar dano extra, o que também combina com o Wolverine, já que a gente sabe que o Wolverine não tem nenhum tipo de conjuração. E como magias eu recomendo Escudo da Fé, se vocês não quiserem entrar em Fúria e para simular vocês serem mais difíceis de serem acertados como o Esqueleto de Adamantio e curar ferimentos para que fora de combate vocês gastem esses espaços de magia para se curar simulando o fator de cura. Passando para o nível 9, vamos pegar o nosso Arquétipo de Paladino e não tem outro que combine tão bem com o Wolverine quanto o da Vingança, afinal a gente sabe que ele vai atrás do Striker, vai atrás do Dr. Romus, sem contar que os votos da Vingança combinam perfeitamente com esse lado anti-herói do Wolverine. Vamos ganhar a Saúde Divina que vai nos dar imunidade a doenças, o que é bem legal, outra coisa que combina com o fator de cura. Vamos ter o Canalizar Divindade. O Abjurar Inimigo não serve tanto, mas o voto da Inimizade combina bastante com o Wolverine e é bem forte. Vamos ganhar as Magias de Juramento que estão sempre preparadas e não conto no número de Magias que a gente pode preparar, que são Marca do Caçador, que pode ser legal para vocês utilizarem também para conseguir perseguir alvos e perdição. Passando para o nível 10, vamos pegar mais um aumento de Atributo e vamos aumentar novamente a nossa força para deixá-la no 20. Passando para o nível 11, vamos deixar Paladino para trás e voltar com tudo para Bárbaro, já ganhando o Instinto Salvagem. Isso vai nos dar vantagem na iniciativa e a gente pode ignorar ser surpreendido se a primeira coisa que a gente fizer no turno seja entrar em Fúria. Nada diferente do que o Wolverine faria. Passando para o nível 12, vamos pegar um Talento dessa vez e vamos pegar o Talento Especialista. Isso vai permitir que a gente aumente um Atributo em mais um, ganhe uma Perícia e ganhe uma Expertise. Vamos aumentar nossa Constituição, vamos pegar Proficiência com Percepção, mais uma vez os Sentidos Aguçados do Wolverine e vamos dobrar nosso Bônus de Proficiência para a Sobrevivência. Passando para o nível 13, vamos ganhar o Crítico Brutal. Isso vai permitir que a gente cause um dado extra de arma no Crítico, o que é bem legal, lembrando que a gente já faz três ataques, tenha vantagem do ataque e descuidado, vocês podem usar bastante essa habilidade. Passando para o nível 14, vamos ganhar a Fúria Infecciosa. Sempre que a gente acertar uma criatura e a gente estiver em Fúria, a gente pode fazer com que ela seja alvo de uma dessas duas habilidades. A gente pode forçar o alvo a usar a reação dele para bater em outra criatura, ou seja, a gente pode fazer com que um inimigo nosso bata em outro inimigo, mas ele faz um save e se ele passar ele não precisa fazer isso. Ou vocês podem simplesmente dar dois dedos de dano psíquico extra, lembrando que como isso daqui é rolado, no Crítico também dobra. Passando para o nível 15, vamos ganhar a Fúria Implacável, outra habilidade que combina demais com o fator de cura do Wolverine. Sempre que a gente for levado a zero, a gente pode fazer um save de constituição e a gente vai ter o primeiro CD em 10. Se a gente passar, a gente cai para 1 de vida. Lembrando que a gente vai ter um modificador bem alto de constituição e proficiência, então vocês podem ir muito longe, porque sempre que a gente tiver sucesso, essa dificuldade vai aumentar em 5. Então o primeiro teste é 10, depois 15, depois 20 e por aí vai. Passando para o nível 16, vamos voltar a aumentar um atributo e para combar com a habilidade que a gente acabou de pegar no nível 15, vamos aumentar nossa constituição em mais 2. Lembrando que a gente vai simular esse fator de cura do Wolverine tendo muitos pontos de vida. Passando para o nível 17, nosso crítico brutal agora adiciona 2 dados de dano extra, o que é bem legal. Passando para o nível 18, vamos ganhar o chamado a caça. Essa habilidade combina bastante com o Wolverine, que é como se você instigasse as outras pessoas a ficar com a mesma fúria que você tem. E aí a gente vai escolher um número de aliados igual ao nosso modificador de constituição, que esteja a 30 pés. E para cada aliado que aceite essa fúria nossa, a gente vai ganhar pontos de vida temporários extra, o que é bem legal e deixa a gente ainda mais tanque. Sem contar que os aliados que aceitarem essa nossa fúria vão causar 1d6 de dano extra sempre que fizerem um ataque contra o inimigo, o que é bem legal. Passando para o nível 19, vamos ganhar a fúria persistente. Isso vai fazer com que nossa fúria só acabe se a gente quiser ou se a gente ficar inconsciente. Lembrando que ela vai durar um minuto no máximo, né? Passando para o nível 20, vamos aumentar mais uma vez o nosso atributo e vamos novamente aumentar a nossa constituição. Aqui, a gente vai ter mais 5 em constituição e mais 5 em força. Com os dados de vida D12 do Bárbaro, mais robusto, mais nossa habilidade do chamado Akas, que vai nos dar pontos de vida temporários, mais as habilidades do Paladino para se curar, a gente tem um fator de cura absurdo, deixando a gente super forte. Meus combeiros, Logan estava me falando aqui que mesmo vivendo por tanto tempo e passando por tantos lugares diferentes, ele nunca viu ninguém ensinar algo que parece tão difícil de maneira tão simples. Então, que tal fazer seus próprios desenhos do Wolverine ou até mesmo dos personagens que vocês vão jogar nas suas mesas de RPG? Clica no link aí na descrição e conhece o desenhando sem dom, que vai te ajudar a se tornar até mangaká se vocês quiserem. Sem contar que de brinde vocês ajudam demais o canal. Então, clica aí e dá uma conferida. Vou falar que Logan se salvava naqueles primeiros filmes dos X-Men, mas que depois só foi ficar realmente bom em Logan. Mas queria saber de vocês, qual seu mutante favorito e qual filme dos X-Men que vocês mais gostaram? Comenta aí. Quem sabe não aparece aqui no canal, já que até a Disney planejou colocar eles no UCM, hein? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e pra não perder nenhuma novidade daqui e nem do RPG, ativa o sininho. Eu fico por aqui, DM Gunho se despede e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.